Oi gente, olá pessoal do Portal Metrópolis. Então, vejam como são as coisas. Ontem eu estava aqui na internet, exatamente me despedindo do meu público cativo no SBT, encerrando um ciclo de trabalho de 10 anos numa emissora, e hoje, olha só, eu tenho uma outra notícia pra vocês. É que a partir de agora eu sou a mais nova contratada do Portal Metrópolis. É isso aí. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, por começar esse novo caminho na minha trajetória profissional. Há algumas semanas eu visitei a sede do Portal Metrópolis em Brasília, na companhia da CEO da empresa, que é a Lilian Tarram, e já naquela ocasião eu comecei a sonhar, a devagar com a ideia de integrar o time de profissionais do Portal. E é bom que se diga, né? O Portal Metrópolis é o quarto portal mais acessado do Brasil. Veja a importância dele. E deixa eu contar um pouquinho do que vai ser o meu trabalho junto com o Metrópolis. Eu vou comandar uma série de entrevistas remotas e também presenciais, com diversas personalidades, dentro e fora do espectro político, do mundo político. Eu sempre amei entrevistar. Eu fazia isso antes do SBT Brasil, diariamente, e vou voltar a fazer. Então, desvendar, descobrir um pouco mais, né? Revelar um lado novo de cada entrevistado é fascinante. E no meu programa do Metrópolis vai ser assim. Entrevistado não vai ter lado. Melhor, ele pode ter qualquer lado, né? Que quiser. Só não tem, só não precisa pensar igual a mim. Só não precisa pensar o que eu penso. E eu acho que é bom que seja assim. Porque eu gosto de gente diferente. Eu gosto de gente que pensa diferente de mim, porque eu preciso aprender também, né? A gente precisa ter troca. E eu gosto de aproximar os diferentes. Eu quero reabrir o debate entre os opostos. Esse debate que ficou tão prejudicado. E eu garanto que será sempre assim nas minhas entrevistas no Portal Metrópolis. Uma conversa respeitosa, porém, com muita coragem e o mais importante. Sem censura. As minhas expectativas são as melhores possíveis nessa nova parceria. Eu gosto de liberdade para trabalhar e preciso disso. E é assim que o Metrópolis trabalha. Confiando nos seus colaboradores e dando a eles espaço e poder de decisão. Então é isso, gente. Eu espero contar com a audiência de vocês. E muito em breve eu volto trazendo mais novidades sobre esse novo capítulo da minha vida profissional. Então, beijo para vocês. Boa tarde, Brasil. Tchau.